O que é o Gosto? Mais uma crítica construtiva, meu, com uma crítica pra asombra de ninguém, tá ligado? Então esse foi o meu erro, tá ligado? Então já vou começar aqui, ó, Kralc, desculpa por ter te zoado, tá ligado, meu mano? Desculpa, viado, não gostei da sua música, realmente eu não gostei. Mas isso não me dá o direito de zoar a sua música, tá ligado? Não me dá o direito de criticar você ou fazer qualquer coisa, tá ligado, mano? Não me dá o direito disso, entendeu, meu mano? Não me dá o direito de verdade, como homem aqui, ó, me desculpa, é sobre isso. E eu sou homem pra vir assumir isso, tá ligado? Agora vamos pra parte que importa, mano. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que são fãs e haters, tá ligado? É por isso que isso se liga a gostos, porque é algo relativo. Eu vou ter fãs que vão curtir o meu trabalho, entendeu? Mas eu também vou ter haters que não vão curtir, porque é algo relativo, tá ligado, meu mano? Tem muita gente na Terra, tá ligado? Nem todo mundo vai gostar de mim, tá ligado? Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai gostar do Kralc, nem todo mundo vai gostar, tá ligado? É sobre isso, viado. É sobre isso, tá ligado? É sobre isso. Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. O gosto é algo relativo, tá ligado? E aí, mano, em cima disso entra o jornalista do trap. Eu não sei se vocês, MCs, público, fãs, que vão aos shows, tá ligado? Que acompanham seus raps, que trombam eles num rolé. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Daniel Júnior e o Charles Santos nunca estão lá. O Marco dos Anjos também nunca está lá. E, mano, eu podia falar o nome de todos os caras que fazem esse título sensacionalista, tá ligado? E acaba com a nossa cultura. Eles nunca estão lá, tá ligado? Eles nunca estão lá. Pode ser no rolê mainstream ou no rolê underground. Eles só vão estar no show do Matuê. No mínimo. No mínimo. Ou no máximo, tá ligado? Mas pra eles, esse é o mínimo. E o máximo. É a mesma coisa. Eles só vão estar no show do Matuê. Eu só vão estar no show do teto. Eles nunca vão estar lá fazendo um trampo sólido para tudo. As faixetárias, tá ligado? E, mano, é aí que entra, tá ligado? Jornalista do trap, tá ligado? Jornalista do trap. O cara pega uma gravação de vídeo que ele pegou aqui, ó. Porque isso daqui vai pro YouTube no final. Eu já sei, tá ligado? Ele pega essa gravação de vídeo aqui, ó. Ele vê o que eu tô falando. Ele não sabe o que está no meu ambiente ali no que eu estou mostrando, tá ligado? O cara que tá na parede, na minha porta. E aí, se eu fizer isso aqui, ó. Amanhã eu tava o Charlie Santos falando. Meu brei agrediu um armário indefeso. Depois apontou duas pistolas pra ele. Fez sinal de gank. E falou que... Tá ligado, mano? É sobre isso, mano. E, tipo assim, isso é ridículo, tá ligado, viado? Porque se no mínimo os caras fossem lá ver o que aconteceu. Tipo assim, postassem um bagulho suave, um bagulho sólido. Mano, eu não ia nem ligar, tá ligado? Mas eu, tipo, tô zoando um rapper ali que eu acho ruim. E o cara consegue transformar isso num áudio de morte. Num ameaça de morte. Viado, você sabe o que é ameaçar alguém de morte, mano? Você sabe o peso do que é você fazer isso aqui, ó. Você botar a... Você sabe, meu, mano? Que é carregar a alma de alguém nas costas. Carregar aqui, ó. No coração que você tirou a vida de alguém. Eu não sei, mano. Até hoje eu não sei, tá ligado? Eu espero nunca saber disso na minha vida, tá ligado, mano? Eu espero nunca ter que carregar a alma de alguém nas costas aqui, ó. No coração aqui, ó. Quem fez alguém com a minha família. Quem mexeu com o meu irmão. Quem encostou na minha mãe. Porque pra tirar a vida de alguém, mano. Isso é motivo pra mim, tá ligado? Eu mexer com a minha família. Mexer com o meu irmão e mexer com a minha mãe, tá ligado? Isso é motivo pra tirar a vida de alguém. Mexer com o meu padrasto, com a minha família. Isso é motivo pra mim, mano. Pra aqui, ó. Fazer isso aqui. Isso aqui. E carregar nas costas, tá ligado? A alma de alguém. Agora, uma música que eu achei ruim. Eu só quero zoar e foda-se, tá ligado, mano? E outra. Eu já percebi que não dá pra fazer isso no Brasil, tá ligado? Porque tudo vocês transformam nisso. É sensacionalista. E vai ter coisas que eu tô falando errado mesmo, tá ligado, mano? Eu sou favelado. Eu fiz até o oitavo ano da escola, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que estudou, tá ligado, mano? Vai ter coisas que eu não vou saber falar. E nem por isso eu sou menos inteligente, tá ligado? Eu sei do que eu tô falando. Então, tipo, mano. O dia que vocês pararem pra inventar um underground e ver lá, tá ligado? Como é que os moleques tão se movimentando pra fazer um show, tá ligado, mano? Cantando com o Mike Schurier, tá ligado, mano? Uma caixinha que tá estourando, mano. Ela tá ali, ó. Dando a vida. E eu vi que você tá gravando ali, que você tá botando conteúdo desse no seu canal. Eu vou achar da hora, tá ligado? Eu vou te respeitar. Quando eu te ver, mano, até no cena mesmo fazendo conteúdo sobre o palco underground, o palco 2, o palco 3, tá ligado? Mainstream, pop e underground. Quando eu ver você fazendo isso, meu mano, eu vou te respeitar, tá ligado? Quando eu ver você puxando mais de 5 MCs, tá ligado? Que não tinha um clout nenhum, tá ligado? Pra poder começar a pegar um clout, fazer grana com música e essas fitas, mano. Eu vou te respeitar, tá ligado, viado? Fora isso, você não é porra nenhuma pra mim, tá ligado? Mas aí, responsa, viado, papo reto. Papo retão? Quem puxou o brocacito aí que você está ouvindo hoje em dia? Quem puxou em 2019 o brocacito, tá ligado? Quem puxou a cal que vocês adoram agora copiar, falar que é mexicano, caldela mexicana? Quem fez tudo isso, tá ligado, mano? Eu sou o underground, tá ligado, viado? Eu sou o underground, muitas pessoas pularam no barco, mas eu continuo na minha, tá ligado? Eu faço a minha grana, vivo bem, vivo suave. Ainda consigo debochar legal e bancar o que eu tenho que bancar, tá ligado, mano? Ainda consigo formar meus baseadinhos de crema, consigo juntar uma grana. Esse ano eu vou lançar um carro, tá ligado? É sobre isso, mano, tá ligado? Eu estou me movimentando de forma correta e responsa. Até nos eventos que eu não estou cantando, vários famosos já me trombou, tá ligado, mano? Pode, mano, pode estar só o DJ tocando. É rap, mano, eu curto, tá ligado? Eu vim do berço do rap, meu pai dançava break, tá ligado? E meu pai era rapper, tá ligado? Eu vim do berço do rap, eu curto rap. Eu sou o hip-hop, tá ligado, mano? Eu sou o hip-hop. É sobre isso. Você pode me ver no evento mainstream, tá ligado? No camarote, você... Mano, e é sobre isso, tá ligado, rapaziada? É, vocês vão me ver cada vez menos aqui, mano, Porque eu sou uma pessoa que é conhecida na internet, tá ligado? Eu não reperei nos 16 anos de idade. Só tenho 19, tá ligado? São 3 anos sendo sugado pela internet, tá ligado, mano? São 3 anos que às vezes eu não consigo me sentir bem comigo mesmo, tá ligado? Eu não consigo fazer uma coisa da hora. Eu não consigo, sei lá, expressar algum sentimento por achar que no final das contas vai pro YouTube. E aí vai acontecer alguma fita, tá ligado? Eu tô vendo cada vez mais que é melhor fita sem a internet, tá ligado? Eu só vim aqui divulgar meu trampo. Às vezes eu vim aqui dar um alô em vocês, fazer um ao vivo. Mas, mano, vocês vão me ver cada vez menos aqui, tá ligado? As brincadeiras, meu dia a dia, tudo isso, mano, eu não vou postar mais, tá ligado? Eu não vou postar mais. Eu sei que tem muita gente aqui quando eu posto aqui. Ô, bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu sei que tem muita gente aqui que chega e fala, ô, bom dia, nobre. Tamo junto, mano. Você tem um ótimo dia. Eu vou lá, respondo. Falou, da hora, meu mano. Abraço. Tamo junto. Bom dia aí também. Mas também sei que tem muita gente, mano, que tá desejando uma pessoa que lida muito suave com haters, tá ligado, rapaziada? Porque se eu não lidasse bem com haters, eu tinha parado de rimar já. Porque eu sou um dos rappers mais odiados, literalmente. Porque minha fanbase é uma fanbase muito da hora, tá ligado? Os caras que acompanham realmente o meu trampo, tipo, ver a verdade, tá ligado? Tipo, esses caras são muito da hora. Mas, mano, tipo assim, eu sei muito bem da proporção do que é ter haters, tá ligado, mano? Eu sei muito bem o que é ter haters, tá ligado? Eu sei muito bem. Eu sei muito bem.